Só acho que ia ser melhor Imagina com o tempo Se eu não fui clara até aqui É melhor resumir Avisa pro seu pai, amor Que seu endereço mudou e a gente já juntou Avisa pro seu pai, amor Que daqui uns nove meses meu sogrão vai ser vovô Avisa pro seu pai, amor Que seu endereço mudou e a gente já juntou Avisa pro seu pai, amor Que daqui uns nove meses meu sogrão vai ser vovô Avisa Eu não consigo fazer nada mais ou menos Se já combinou de cara, imagina com o tempo Se eu não fui clara até aqui É melhor resumir Avisa pro seu pai, amor Que seu endereço mudou e a gente já juntou Avisa pro seu pai, amor Que daqui uns nove meses meu sogrão vai ser vovô Avisa pro seu pai, amor Avisa pro seu pai, amor Avisa pro seu pai, amor Que daqui uns nove meses meu sogrão vai ser vovô Avisa 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 Legenda por Sônia Ruberti